Hoje, dia 14 de dezembro, estamos aqui na cidade de Maracaí, São Paulo, na propriedade do meu amigo Cássio Leme. O Cássio adquiriu o equipamento XAMP, capacidade de 120 kWh. A máquina trabalha 24 horas, onde você vê o processo do farelo, que está distraindo a máquina. Tá, qual foi o motivo que você optou pelo equipamento XAMP? Eu fiz uma pesquisa no mercado e o que mais me chamou a atenção na XAMP, é uma máquina compacta, dá para começar pequeno e me dá uma possibilidade, se amanhã depois eu quiser dobrar com a capacidade, ou quadrificar com a capacidade, é só eu comprar que ela me atende nisso daí com mais facilidade. Então, e o que mais me chamou a atenção na máquina, é que eu tenho um subproduto aí que não é de qualidade, que é uma soja misturada com milho, enfim, e ela está trabalhando espetacularmente bem. A máquina atendeu as suas expectativas até o momento? Com certeza, atendeu as expectativas e se correr bem, a soja pura vai ficar melhor, hein? A gente está trabalhando com resíduos até agora, né? Isso, isso, isso. 50% milho e 50% sódio. Exatamente. A gente está trabalhando com resíduos até agora, né? Isso, isso, e 50% milho e 50% sódio. Exatamente, é uma quantidade grande de milho que eu estava achando que não ia ter resultado e a máquina surpreendeu e vou só dizer lá que ela está extraindo óleo, show de bola. Beleza, Cássio, agradeço pela preferência, espero que futuramente a gente aumente a capacidade para 240, 360 e a gente está aqui para atender você. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Valeu, Cássio, valeu.